Bom dia, galera do canal Paulo Escultor. O Paulo faz cada uma, viu? Pra dar risada mesmo. Pessoal, hoje dia 15 de novembro de 2024. Olha lá, feriadão, hein, Paulão? É feriado prolongado, Elayne? Então, aqui na ilha foi decretado, segunda-feira vai ser... foi dado ponto facultativo, não. Foi antecipado o feriado do dia 20 da Conceição Negra, passou pra segunda-feira, dia 18. Então, aqui na ilha, a turma tá viajando, o Isla tá feliz porque segunda também não tem aula. E o povo tá vindo, tá sim a ilha já, ó. Tá cheio, né? Olá, galera do canal Paulo Escultor, estamos nós aqui. Eu tô até de carinchada e o Paulão tá me filmando. Ele vai mostrar pra vocês aí um detalhe. Gustavo perguntou como que tava o tempo aqui na ilha. Pessoal, agorinha tava chovendo. Agora já não tá chovendo, mas olha, vem vindo aí atrás. Isso, e a previsão do tempo pra galera que gosta de ficar sabendo aí. Vamos olhar aqui? Uau, tá tudo escuro. Já vem vindo um garoão lá, né? Olha lá. Bom dia. Vem vindo um garoão lá. E a previsão do tempo aqui pra cidade de Ilha Cumprida é de pancadas esparsas, galera. Hoje, amanhã, pancadas esparsas com raios e trovões, né? Com raios e trovões. Tá chovendo já, galera. Já tá chovendo. Já tá dando a pancada. Deu uma pancada já, né? E ele fica falando e vai tomar chuva. E hoje, amanhã, pancadas esparsas, mas só que amanhã com raios e trovões. Então, não pode ficar embaixo de árvores. Não pode ficar na praia. É muito, muito, muito perigoso. Não pode ficar na chuva, né? E não pode ficar na chuva. Então, vamos lá, galera. Vamos ver como que tá essa praia. Eu vou lá na praia. Com chuva? Com chuva mesmo. Sério mesmo que você vai? Mostrar pra galera como que tá o mar. Ó, não é verão, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não é verão. Vamos deixar bem claro isso daí, porque outro dia comentaram sobre... O Paulão falou que nós estamos... Não, é tempo, parecido com o tempo de verão já. O verão ainda não chegou, mas pra nós já tá parecendo sol e chuva. Calor, sol, chuva. É. E nós sabemos que nós estamos na primavera. Toda vez, quando eu digo, eu falo, nossa, está pertinho do verão. É. Né? Esse calorzão. Infelizmente, essa semana passada, o Paulão vai e fala verão e já bomba nele, né? Daí eu... Ó, infelizmente... Olha a chuva. Uhul, que delícia. É. Chovendo, galera. Tá chovendo. Ó o barulho. Olha que delícia. Uau, vamos sair da chuva, Elayne. Vamos. Você não vai lá gravar? Vai lá. Mas a gente veio gravar mesmo pra poder falar pra vocês como que tá o tempo. Com esse tempo, desse jeito, a nossa obra tá parada, a gente não pode mexer. E nossos amigos estão aí chegando, né? A gente tá feliz porque a turma tá vindo pra cá. E agradecer a Deus por momento, cada dia que passa a gente tá acorda, todo mundo bem, saudável, graças a Deus. E aos aniversariantes do dia, Paulão. Não, é que eu tô olhando aqui, parece que tem uma áurea em volta de você aí. É que eu tenho cara de anjo, ó. Olha. Ou é porque caiu água já? Não, é porque é a áurea mesmo. E aos aniversários do dia, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Os aniversariantes, né? Porque são muitos, mas ninguém mandou hoje. Aí chega lá de noite, né, Renatinho? Aí manda, minha irmã faz aniversário, meu tio fez aniversário. A gente sempre pede, avisa antes, tá bom, pessoal? E eu vou sair da chuva, vamos, Paulão? Vamos, 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 vamos. Ih, peguei o guarda-chuva, galera. Vamos lá ver como que tá a praia, como que tá esse mar lindo, maravilhoso. A galera chegando em Pedro, ontem chegou um punhadão. Aí, e hoje chegou também. Então vamos dar uma olhada aí como que tá esse mar lindo, maravilhoso. Eu tô de guarda-chuva aqui, galera. Tô de guarda-chuva. E, como a Elane disse aos aniversariantes de hoje, Muita paz, muita saúde, que Deus abençoe a todos, né? Aqui também. Olha que legal como que está aqui, né? Galera chegando, olha, ó. Que delícia, uma chuva gostosa, não está atrovejando, né? E a galera chegando em peso, hein? Bastante turista chegando aí. Ó o ventinho. Tomara que o guarda-chuva não vire de ponta, né? Nós estamos aqui no Balneário Márcia. Do lado norte de Ilha Comprida. Garoa, meio sol. Lá no mar não está chovendo, mas aqui tá, né? E vamos aí, então. Caio também ali, vendendo seu peixinho. Olha lá, pegou peixe, hein? Caio fica aqui também, ó. Tem a lanchonete ali. Peixaria, né? Também tem várias coisas ali pra vender. Olha que peixão. Olha que peixão. Galera. Eu acho que eu sei o nome desse peixe aí. Esse aí é o... Ô, Juba. Roubalo. Roubalo. Aqui é o Caio, aqui, galera. Bom dia. Olha que grandão, hein? Tirou agora, Caio? É a bomba disso aí. Tiramos agora. Que bonito de roubalo, hein? Roubalo. Não é? Que da hora, galera. O Caio fica aqui também, lá do norte. A galera que já acompanha o canal Paulo Escultor também conhece aqui o Balneário Márcia, né? Tem mais ali, ó. Vem ver aqui, Val. Onde, Caio? O louco. Olha que coisa linda. Quanto roubaram. Caio, fresquinho do mar. Vou te saber. Puta vida. Olha, do tamanho do balde, da caixa. Que lasca de peixe. Olha a bitela. Que coisa linda. Muita água viva também. Olha a espada também, hein, Caio? Nossa, que espadão, viu? Vai, dá, vai. Nossa, que espadão. Que espadão. Meu Deus. Olha, galera. Corre, hein? Corre aqui no Caio pescado. Cainha. Cainha, ó. Olha, que grandona. Trem caixa de peixe hoje. Olha, rendeu a pesca. Olha que coisa linda a outra tainha. Olha que coisa linda a outra tainha, cara. Isso é necessário. Uh, rendeu, hein, Caio? Que água viva. Que coisa linda. Olha o tamanho dessa espada. Curda, hein? Bastante água viva, Caio? Então corre, galera. Corre aqui. Aproveite esse feriadão prolongado. Deixa aí no comentário se na cidade de vocês também vai ser segunda-feira prolongada. Porque não sei se é pro Brasil inteiro o feriadão aí. Mas aqui pra ele eu acho que segunda-feira é feriado, né? Foi adiantado, né, Caio? Foi. Adiantou de quarta pra segunda-feira. Quarta pra segunda. É isso aí, galera. Então vamos ver como que tá o mar lá. Se tá tranquilo. Tá tranquilo, Caio? Tranquilo, mas sim, hoje. Aê! Que bonitos os peixes, hein? Chegou agora do mar. Né? Então. Vamos ver como que tá o mar. Como que tá o tempo. Se tá tranquilo, se não tá. Mas tá tranquilão. Já tá parando o chuvisqueiro. Tô de guarda-chuva aqui. De guarda-chuva aqui. Pra mostrar pra vocês aí, a galera que quer saber. E depois, mais tarde, trazemos mais vídeos. Pra você ficar a par. Ficar praticamente quase que ao vivo aqui na Cidade Ilha Cumprida, né? Soltando os vídeos diariamente. Pra vocês ficarem acompanhando o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano. E você que gosta de assistir o canal Paulo Escultor, mas não é inscrito. É só clicar no inscreva-se. E você estará fazendo parte desse canal. Dessa família que não para de crescer. Olha que delícia que tá isso aqui. O mar tá tranquilo, hein? Sei que já tá agitadão, mas não. Tá um tapete. Tá um tapete. Que delícia, galera. E também mandando beijos e abraços. A todos os países que acompanham o canal Paulo Escultor, né? Hello, guys. From Paulo Escultor Channel. Obrigado, Estados Unidos. Japão. A todos, a todos, a todos os países. Brasil. Nosso Brasil brasileiro. Ida cumprida também. Essa galera que ama esse lugar maravilhoso. A galera na água. Hey, delícia. Bastante. Onde chegou bastante turista. Era o quê? Umas 5 horas da tarde. Bastante carro passando na Avenida Beira Mar. Olha o vento. Deixa eu ver se eu abaixo esse aqui. Bastante carro chegando na Avenida Beira Mar, né? Então, a galera chegou em peso. Hoje também, com certeza, vai chegar mais pessoas, né? Mais moradores. Pessoas que têm residência aqui na ilha, né? Então, vou chegar mais aí. Olha como que tá isso aqui. Vamos ver aqui. Uh, que lindo. Sexta-feira. Sexta-feira, 15 de novembro aí, né? Lá, o lado sul, tá chovendo, né? Chovendo ali pro lado sul. Tempo lá do norte. Choveu agorinha há pouco, como vocês acompanharam, né? Tá tranquilo. E mostrando pra vocês essa praia linda, maravilhosa. Acompanhe. Você que não conhece Ilha Compreida. Ilha Compreida. São 74 quilômetros de praia. Dunas, lagos, lagoas, né? Trilhas, matas, né? Ela também é... É protegida ambientalmente. Uma das praias apropriadas para banho, né? Então, Ilha Compreida tá nos top. Tá nos top de linha. O que é aquilo lá? Vegetação, será? Olha quantos passarinhos comendo a vegetação. Legal? Acho que é vegetação. Maré está bem baixa. Tá super legal, né? E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais vídeos novos pra vocês aí. Então, não percam, né? Digam aí. Deixa no comentário. Como que está a cidade de vocês. Se está chovendo, se está calor, né? Como que está aí. De que cidade vocês são. Peçam beijos, abraços. E nós filmamos e mostramos pra vocês os nossos dia-a-dia, os nossos cotidianos. Agradecendo também aos membros. Agradecendo a galera que acompanha desde lá do comecinho do canal Paulo Escultor também. Só gratidão. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. É uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos. Desse feriadão que está iniciando, né? Hoje aqui na Cidadilha Cumprida. Então, nos acompanhe. Não percam. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.